bom dia pessoal beleza boa tarde boa noite não sei quem tá vendo esse vídeo aí hoje eu vou gravar um videozinho não vai ser tão rápido para fazer mais extenso né então eu vou tá falando bastante aqui que que é eu vou fazer uma apresentação assim né mostrar mais ou menos o que eu tenho no setup porque muita gente usa um box das coisas que uso né eu acabo nem mostrando tudo mas eu vou mostrar mais ou menos o que que eu tenho aqui e que ao mesmo tempo eu vou mostrar para vocês que muita gente fica falando que tem problema com espaço que não tem a mesa que não sei o caralho eu vou mostrar um contar uma história para vocês há uns 14 anos alguém meu primeiro computador né E aí meu pai fez essa mesa para mim com madeira de deck antigo e madeira sobrana pode ter uma gaveta de armário ali ó e eu fui adaptando como dava o passar desses anos né então eu vou mostrar mais um para vocês como é que rola aqui né falar onde você o que você tem que ignorar relação a cabo porque cabo essa mesa aqui não tem como nem esconder mas eu vou apresentar mais ou menos o que eu tenho aqui primeiro vou começar pela cadeira essa cadeira que eu uso já faz um tempinho é uma plaques metal modelo brisa tá então modelo brisa tela tá como eu que eu moro no litoral acaba sendo ruim a cadeirinha e tecido e coisa e tal árvore de natal como é que tá aqui só derrubi umas 10 vezes bater na cadeira e a mesinha tá aqui tal né o sofá tá como brabo vou começar pelos periféricos eu acho que eu acho que é mais prático né tecladinho aqui é um Royal Kludge RK84 o mouse é um Laurel's model de wireless o mousepad é um Fally Pantera né modelo Speed++ controlzinho de PS4 aqui ó joystick do PS4 quebra galhão o microfone é um microfone queridinho aqui ó Fifine K658 né modelo dinâmico que todo mundo já conhece o braço que ele tá aqui é o braço da Arcano que é o arm one né meu monitor principal que esse Alienware de 240hz né meu monitor secundário é um AOC antigão aquela borda cinza que esse monitor aqui era de um amigo ele doou para mim obrigado Rafa e o que tava aqui era um quadradinho que foi para bancada de trabalho o meu headset principal é esse aqui esse aqui é um Galaxy Zanoma Jouturna mas quando eu não tô muito afim de usar fio e coisa e tal eu acabo usando esse outro aqui tá aqui ó eu vou abrir a caixinha aguentei e aí voltei eu uso esse cara aqui ó que é o meu Edifier se eu não me engano é o W820NB o modelo dele eu uso ele no Bluetooth mesmo o pessoal pergunta se tem atraso para jogo e tal eu senti praticamente nada eu jogo Valorant às vezes com ele porque às vezes eu tô não quero ficar com o fone no ouvido às vezes eu tô ouvindo música às vezes eu quero sei lá vou pra lá com o fone vou pra cá com o fone né e eu acabo usando ele eu uso ele no busão o meu café acabou também eu uso ele no busão no dia a dia e enfim aí a mesinha aqui simples homem deixa minhas coisas aqui largada tô usando essa ring light baratinha paguei acho que 25 reais 20 reais sei lá a webcam aqui é uma é uma logitech é uma c920 antigona aí a luz luminária que é uma famosa que todo mundo conhece né baratinha a da Pixar da Pixar toda enferrujada lá a lâmpada que tá ali é uma da Xiaomi é uma E-Lite se não me engano aí os braços que segura os monitores aqui são os duplo da LG vou deixar o nome escrito certinho que eu não lembro o nome vou bater no microfone sem querer a minha Alexa ali vai com o Dot 3 Alexa pare a Alexa pare a puxa me trolou mano aí vamos para outra parte aqui aqui é a parte que vocês ignoram aquele monte de cabo ali horrível né vou falar um pouquinho do PC aqui né começando começando pelo gabinete a variação de cor como é que vai que esse aqui é o queridinho do canal assim o queridinho que todo mundo conhece aqui é o Redragon Demolisher né obviamente né vamos voltando para cá o que que nós temos aqui um Ryzen 5800X com a camanha uma B550 ROG Strix né tem 2x8 ali 16 GB de 3200 MHz né da JSQ Trident Zilla essa minha 1070 guerreirona aqui que já tá uns tempos que é uma EVGA game né o Adair Coderão linha ali Galahad 360 um cabinho Ryzen ali tem SSD M2 de 512 GB da XPG né que eu vou colocar aqui para colocar escrito certinho qualquer aí eu tenho dois HDs ali embaixo né um de 2TB da CiaGate Barracuda que eu uso para guarda-jogo e um de 1TB que eu guardo minhas coisas né que é um Western Digital Caviar Blue as ventoinhas do gabinete são a Silverstone né gosto pra caramba dessas dessas ventoinhas aqui né que acho que são Air Blaze se eu não me engano o nome delas a fonte é uma Corsair RX 750 tá RM750X né no caso eu tive aqui mais eu já falei tudo né se isso é alguma coisa né creio que não tinha esquecido nada é acho que por enquanto é isso aí deixa eu ver que tá faltando alguma coisa Ah é a caixa de som a gente vai ter um tempo te perguntar essa daqui são as Microlab modelo acho que H30 H30BT instalação Bluetooth também às vezes eu consigo conectar o celular alguma coisinha assim né lembrei a coisa de uma coisinha legal também que eu vou mostrar para vocês aqui é isso aqui ó isso aqui é uma opa bate o microfone perdão isso aqui é um é uma hub né da orico com clipe que eu penduro todos os meus cabos aqui celular porra toda aqui isso aqui é um Moto Z Play e se alguém pergunta um Moto Z Play reserva aqui quando precisar de um celular eu tenho aí a mesinha aqui ó tem um espacinho marromeno com molding da internet ali o tripézinho que eu comprei por 30 conto vai colocar as coisas minha carteira aqui mão pulseirinha ali né meu cabelo meu tecladinho com o cabo coelho eu deixo tudo no monitor aí quando eu quero usar ele sem fio também deixo aqui e é isso não tem muito para esconder não ó a nojeira tá ali atrás ó ali o crime fica aqui ó nossa senhora juregui do céu foda enfim filtro de linha ali também é um clamper caso alguém queira saber né mas por enquanto é isso aí para você que reclama que tem pouco espaço mano tudo tem um jeito tudo tem um jeito aqui é prova viva que de tudo tem um jeito é a melhor é a melhor configuração tipo de lugar e coisa e tal não é mano aí a gente vai se dividindo sei que vai brotar gente falando você não tem quarto você não consegue colocar no quarto você não consegue colocar no céu eu não consigo mano acaso um ovo e é isso aí demorou mas enfim por enquanto é isso aí né espero que tenham gostado do vídeo é um vídeo bem rapidinho aspas né então você que tá assistindo aí eu sei que você não é inscrito do bagulho mano então por favor se inscreva aí beleza deixa um likeão aí ajuda a nós compartilha com os amigos aí e por enquanto é isso aí mano obrigado obrigado aí pela paciência quem já ficou até o final aí é o próximo vídeo valeu detalhe vou deixar todas as configurações tudo escrito na descrição do vídeo beleza valeu falou o